Vamos falar agora dos ombros, ombros né gente, isso aqui, então o que acontece, são pessoas que tem problemas nos ombros, são pessoas que se sentem muito sobrecarregadas, elas sentem uma responsabilidade muito grande que ela acha que não vai dar conta, e se for no lado direito, isso vamos falar pra tudo tá, no lado direito tem a ver com atitudes, trabalho, ação, fazer, lado esquerdo tem a ver com relacionamento, relacionamento comigo mesma e com as pessoas e situações, então lembrem bem disso, porque se a perda auditiva for do lado esquerdo tem a ver com relacionamentos, se for do lado direito tem a ver com trabalho, ação, atitude, isso é nos ouvidos, nos olhos, nos ombros e nos órgãos que a gente for falando aqui pra vocês tá, deixem isso muito entendido e nos pés tá, porque você vai pegar pé direito, pé esquerdo não é invertido como no nosso cérebro tá, o pé direito vai corresponder sim, aos situações de trabalho, ação e atitude, e o pé esquerdo relacionamento intra e interpessoais, então a pessoa né, a questão do ombro, ela se sente muito sobrecarregada, se é no direito, aquele trabalho que ela tá fazendo, aquela execução daquele trabalho, a pessoa não trabalha fora, mas ela trabalha em casa né, colocar uma dona de casa que não trabalha fora, aliás trabalha muito dentro de casa né, a questão aí da família dá bastante trabalho, e se ela se sente muito sobrecarregada, aí vem as bursites da vida né, as dores no ombro, enfim, várias patologias, e se for do lado esquerdo, essa pessoa ela está tendo uma responsabilidade que ela não tá suportando dentro do relacionamento, às vezes um casamento onde não tá indo bem, e essa pessoa sente, não quer dizer que seja, mas ela se sente responsável que aquilo tem que dar certo naquele relacionamento, seja com o marido, com a esposa, com o filho, com mãe, com o pai, não importa, se ela se sente responsável e aquilo é pesado pra manutenção de um relacionamento, vai doer os ombros também tá, e aí a pessoa ela fica com a sensação que ela não progride, ela não sai do lugar.